Hoje é terça-feira e hoje eu tirei o dia pra fazer tudo que eu precisava fazer, gente, porque eu já tinha deixado coisas pendentes que eu tinha que fazer no final de semana, eu não fiz, ontem eu não fiz, então hoje, por mais que eu estivesse super indisposta, sem energia, eu falei não, eu tenho o que fazer, então eu tô arrumando a casa, já coloquei a roupa pra lavar, já subi o vídeo de ontem, já abri todas as caixas de clientes que chegaram, já organizei tudo aqui, ó, tudo isso aqui, ainda tem mais lá, tirei roupa de cama das duas camas e coloquei pra lavar, tá? Agora eu estou arrumando a cozinha e olha o que chegou! Ai, eu nem acredito isso aqui, gente, é aquele Mamaru da 4 Moms, que minha amiga me mandou de presente. Ai, eu tô louca pra abrir, mas antes eu preciso terminar de arrumar a cozinha, porque... Olha isso, já tirei tudo da máquina de lavar e tô colocando a louça agora pra bater. Enquanto isso, eu tenho roupa secando na máquina de secar e roupa lavando na máquina de lavar. E é isso, já fiz tudo que eu precisava da Tio Go Box, compras e etc. Agora, né, vamos arrumar essa bagunça, né? Finalmente, terminei de arrumar a casa. Olha, que cozinha organizada. Aspirei a casa toda, passei pano e agora é hora de abrir as tabelas duras aqui. Tô muito ansiosa. Tem que montar, né? Porque, obviamente, não veio montado. Pra você que não sabe o que é, é um negócio... Tipo uma cadeirinha que faz uns movimentos, faz barulho do útero, canta música, eu acho, vibra, roda, gira, sei lá. Faz muita coisa. E todo mundo fala que é muito bom. Então... Ei! Sem brigar, vocês dois. Eu vou abrir e mostro pra vocês. Ó, gente, é esse aqui. É essa cadeirinha, tá vendo? Aí o nome tá ali, ó. Mamaru 4. Essa é a geração 4. Acho que é a mais atual. Parece a caixa do meu MacBook. MacBook não, do iMac. Toda tecnológica o caixa aqui. Quero ver se isso aqui vai ser fácil de montar. Esse aqui é bem pesadinho, viu? A caixa é bem pesada. Inclusive, olha como tá um dia bonito lá fora. Nossa! Que lindo. Daqui a pouquinho eu vou sair com os cachorros. Mas tá tão bonito. Gente, foi muito, muito fácil de montar. Aí ele já tá pronto. Eu só preciso pegar a ponte ali e ligar na tomada. Mas tá prontinho. Maravilhoso! Eu achei que fosse branco, mas na verdade é cinza. É um cinza bem clarinho. Tá vendo a diferença do branco pro cinza? Mas é lindo. Eu amei essa cor. Sério, Tati, muito obrigada. Eu queria muito esse negócio. Porque falam que é maravilhoso. Agora estou aqui lendo as instruções. Já liguei na tomada. E vamos ver o que esse negócio faz. Ó, coloquei aqui do lado do sofá. E aí... Não sei se ele é touch. Tá mexendo, ó. Velocidade 5. É igual a dança do Creu. Velocidade 5, esse aqui. Mas como que eu mudo? Será que é... Ah, por aqui, ó. A cara da Joy. Que isso, Joy? Ela tá com medo. Que isso, Joy? Os sons são esses aqui, ó. Faz batalho de chuva, de ventilador, de oceano, do coração ou de música. Aí a música você conecta com o celular e coloca a música que você quiser. Gente, ontem eu terminei de montar o... O Mamaru. E... Pra minha surpresa. O Fox amou. Ele acha que é dele. Ele acha que é a cama nova dele. O que você tá reclamando, menino? Não tô falando mal de você. Tô só contando. Coisa mais fofa. Deixa eu mostrar. Fox? Tá roubando a comida da sua irmã? Vem cá. Sobe aqui. Sobe. Vai. Isso, baby. Ah, bonitinho. Você é muito bonitinho. Aí eu ligo aqui e ele fica. Você gosta, neném? Você gosta, neném? É, você gosta dessa caminha? Não é sua. É da sua irmã. Não dessa, irmão. Não dessa, peludinha. Da outra que vai nascer ainda. Ele fica aí. No tempo que ficar ligado, ele fica aí. Né, bebejinho? É a coisa mais fofa. E eu não me importo, porque quando eu colocar ela aqui, eu vou colocar um cobertorzinho. De qualquer forma, então. Não tem problema. Né, baby? Não tem problema. Eu posso ficar aqui, mamãe. Eu posso. Eu sou limpinho. E esse tecido também é bem fácil de limpar. Então, mesmo se ficar pelo aí e tal, é fácil de passar um paninho e tirar. E vocês não têm noção de como tá ventando lá fora hoje. Tá, assim. Parece furacão. Sério mesmo. E a hora que eu já passei por um furacão, eu sei como é. E tá muita ventania. Muita. Eles até avisaram aqui no aplicativo que eu tenho de meteorologia. Que é pra evitar ficar do lado de fora. Porque tô ventando muito. Não é normal isso aqui. Não venta tanto assim. E tá um frio. Tô fazendo quatro graus. Mas o vento é que intensifica o frio, né? Faz ficar mais frio. Ele continua, né? Estou saindo de casa pra ir no supermercado. Gente, tá muito frio. Acho que tô fazendo uns três graus. Ontem tava fazendo seis, com sensação térmica de um. Deixa eu ir na caixa de correio pra ver se tem alguma coisa. E hoje também tá muito frio. Muito, muito frio. Eu tô adorando. Ainda aguentava mais calor. Uh, que ventinho gelado. Eu tô indo no supermercado. Primeiro no supermercado normal. E depois eu vou no Costco, que é um supermercado. Que só vende coisas muito grandes. Em muita quantidade. A gente fez a anuidade. Você tem que pagar a anuidade, né? A gente fez a anuidade porque as fraldas lá são muito boas e o preço é muito bom. Então, super vale a pena. A gente pagou o mais caro, que eu esqueci o nome. Deixa eu ver se tem aqui no cartão. Mas porque tava na promoção. Mas porque tava na promoção. Aqui, ó. Executive Member. Que é membro executivo. Tem o básico e tem esse. O básico custa 60 dólares por ano. E esse custa 120. Só que esse, a gente fez o cartão de crédito com eles. Do Citibank. E aí a gente ganhou 60 dólares de volta. Então, basicamente, eu comprei no Groupon a anuidade. E eu ganhei um cartão, um gift card com 20 dólares. Então, dos 60, eu só paguei, na verdade, 40. Porque eu ganhei 20 dólares. Além disso, também na promoção do Groupon, eu ganhei vários cupons. Então, eu vou pegar esse negócio aqui que é de lavar roupa. Vai sair de graça. Esse aqui, de papel higiênico, também vai sair de graça. É, ó, free. Não é nem desconto, é free. Eu também vou ganhar 10 dólares em carne. Que eu já vou comprar o salmão, que eu amo. Eu só gosto do salmão de lá. Não gosto de salmão de nenhum outro lugar. E também 25 dólares, ó. Aqui, tá vendo? É, de desconto em compras. Então, acabou que saiu. Eu ainda ganhei 8 dólares no total. Com todos os cupons que a gente ganhou, a gente não vai pagar nada. A gente ganhou 8 dólares. Aí eu tô só esperando eles mandarem o outro gift card de 60 dólares que eles ainda não enviaram. Vou até perguntar lá, porque eles falaram que iam enviar junto. Ah, detalhe, essa madrugada, gente. Eu achei que eu ia pro hospital essa madrugada. Não tá na hora ainda, mas eu senti uma contração. Porque até então todas as contrações que eu tinha sentido eram de treinamento. Eu não sentia dor. Era só a barriga que ficava bem rígida, assim, sabe? E não sentia dor. Mas essa madrugada, eu senti uma coisa. Eu acordei pra fazer xixi e eu não conseguia levantar da cama de tanto que doía. Aí eu fiquei assustada. Sério, eu fiquei bem assustada. E eu tinha uma consulta ontem. E eu me confundi. Na verdade, eles trocaram o dia da minha consulta. Não me avisaram. E a minha consulta, que seria amanhã, foi ontem. Aí eu recebi uma mensagem deles hoje falando que eu tinha perdido a consulta. Pra ligar lá e remarcar. Como assim? Mas a consulta é amanhã. Aí eu liguei lá e remarquei pra amanhã de manhã. Mas eu queria tentar pra hoje. Só que hoje meu médico não tinha mais horário. Porque eu fiquei bem assustada com essa contração. E ela ficou um tempo, assim, sem se mexer, sabe? Aí eu fiquei com muito medo. Mas aí depois ela voltou a mexer. Assim, ai, tá tudo bem. Tá tudo bem. E passou. Não tive mais. Eu tive essa contração duas vezes de madrugada. Que duraram... Cada contração durou mais ou menos uns quatro minutos. Eu nunca tive uma contração que durasse tanto tempo. Geralmente as contrações de treinamento que eu tenho duram alguns segundos. Mas essa durou muito tempo. E aí... Eu não tava preparada pra isso ainda. Ela tem que esperar mais duas semanas, gente. Mais duas semanas. Minha mãe chega dia 22. Mas enfim... Eu espero que... Que dê tudo certo, né? Então vamos lá. Acabei de chegar no Costco. E... Olha só como as coisas aqui são exageradamente grandes. É tudo... Tamanho... Gigante. Ó. Esse pote de M&M. Olha o tamanho. 9,99. Os preços são muito bons. Ó, chocolate. Olha o tamanho da caixa. Vem 48 chocolates aqui dentro. Hershey's 36. Nossa, eu amo isso daqui. Que é nozes caramelizada. Mas olha o tamanho disso. Tá 12,59. Eu não vou levar, porque eu vou comer. Eu como isso aqui em três dias, sério. Quanto maior for, mais eu como. Ai, tem coisa que é muito grande, assim. Tipo, pra gente lá em casa, que somos só dois. Dois e meio, né? Mas enfim. Dois que comemos, essas coisas. É... É muito. Tem até roupinha da Carters aqui, ó. Tá o mesmo preço que a Carters na promoção. Cada um desse aqui tá saindo por 8 dólares. Na Carters também tá saindo por 8. Mas esse aqui vem 2, tá vendo? Na Carters você consegue comprar separado. E sai por 8 do mesmo jeito. Mas, ó. Cheio de roupa de inverno. Que já começou o frio. E tem roupa de marca aqui. Tommy, Calvin Klein, Puma. E sai com um preço de liquidação, assim. Das lojas, sabe? De outlet. Olha só o que tem aqui. Pan de queijo! E ele é muito gostoso. Eu já provei dele. Tem de vários sabores. Quer dizer... Hoje só tem esse. Mas tem um roxinho, tem um verde. Mas aparentemente estão em falta. É delicioso, gente. Chama... Agora eu tô procurando esse aqui, que são os sachezinhos, né? De lavar roupa. E eu acredito que seja esse. Tá R$17,99. Aqui não fala o valor. Mas parece que é esse. R$152 sachez. Esse vem R$152. Mas a embalagem... Sei lá. É diferente, mas... Acredito que seja o mesmo. Papai higiênico, ó. É esse aqui. Caramba, é muita coisa. São 12 rolos. E os rolos são gigantescos. Mas na verdade não é papai higiênico não. É papai foalha. Melhor ainda. Aquilo em casa acabou. Tô aqui em casa colocando as coisas no lugar. Já coloquei bastante, mas ainda tem bastante coisa ali em cima da mesa. Tô organizando a geladeira. Tô tirando tudo que já não... Não presta. Eu sempre esqueço de tirar. E aí quando começa aquele cheirinho, sabe? Tipo uma estragada. Você não... Deve ter alguma coisa na geladeira. Há algumas semanas que eu esqueci de jogar fora. E... Chegou... Uma caixinha aqui de umas coisas que eu comprei no Amazon. Que vão direto para a minha mala maternidade. Inclusive era pra eu ter gravado esse vídeo ontem. Eu não gravei. Eu vou gravar hoje. Se Deus permitir. Se der tudo certo. Já são 4 horas da tarde. Tem que gravar o mais rápido possível. Mas eu tô sem câmera. Eu vendi minha câmera e ainda não comprei a câmera nova. Ai, eu não gosto de gravar... Eu gosto de gravar vlog pelo celular. Porque ele é levinho, né? Minha câmera era super pesada. Por isso, inclusive, que eu vou trocar de câmera. Que eu vou comprar a Canon G7X. Que ela é compacta. Então dá pra gravar vlog e tal. Senão eu tenho que gravar vlog no meu telefone. E a imagem não fica das melhores. Mas enfim, é o que... Por isso que eu não gravei ainda. Porque eu vou ter que gravar do celular. Esse vídeo... Mas enfim, fazer o que? É o jeito. Mas eu comprei esse... Essa pomada pros seios. Pra não machucar, né? Tipo, pra proteger, assim, de não rachar e tal. Esse bico. Que é também pra colocar no seio. Que ele ajuda o bebê a pegar melhor. E a não machucar tanto o seio. E esses saquinhos aqui. Pra guardar a leite. E congelar. Eu vi isso tudo no vídeo da Flavinha. Da Flávia Kalina. Assisti o vídeo antes de ontem. Já ela deixou os links, assim, na descrição. Aí eu já entrei lá e comprei. Nem foi caro. Acho que ficou... Tudo ficou por 24 dólares. E chegou super rápido. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que terminar de guardar essas coisas? Tem até flores, gente. Tava inspirada hoje. Comprei flores. E comprei meu salmão maravilhoso. Sério, o salmão do Cosco é o melhor. Aí eu corto ele, assim, em postas, né? Postas, acho que é isso, né? E congelo. Coloco dentro do Ziploc e congelo. Aí aqui ainda tem... Brócolis pra guardar. Tem abóbora. Meu almoço, que eu até agora não comi. Já comprei pronto. Mas que ele tem carne. E aqui tem as coisas que eu comprei na Dollar Tree. Eu vou fazer brigadeiro pra levar pro meu médico amanhã. Então eu comprei esse nesse quick. Um dólar. Tudo um dólar, né? E aqui é... Snacks pra eu colocar na mala de maternidade. Pro Steve. Porque eles dão comida pra mim. Mas pro pai eles não dão, entendeu? Então eles falaram pra levar snacks, assim, pra ele poder comer. Aí eu comprei umas coisinhas que ele gosta. Só porcaria, né? Porque eu não consegui achar nada saudável. Cadê o resto? Tá aqui. Biscoito e tal. Enfim. Terminar de guardar esse aqui. Finalmente gravei o vídeo da mala da maternidade. E eu comprei uma... Uma latinha de biscoito. Porque eu precisava de um potinho pra colocar o... Os brigadeiros que eu vou levar pro meu médico amanhã. E eu não achei nenhuma caixinha bonitinha, assim. Aí eu vi que esse aqui tava lá por um dólar. Vem com os biscoitinhos e vem a latinha. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pintar com esse spray. Porque ele é pra metal. Então eu acho que vai dar certo. Vamos fazer o teste. Então eu pintei tudo. É em alto relevo essa parte, então... Não tem muito o que fazer. Vai ter que ficar assim. E... Até que ficou bom. Engraçado, né? Que tampou tudo que tava escrito aqui. Só esse carimbo da validade. Que ficou. E ficou bem forte, ó. O resto cobriu tudo. Tinha aqui a tabela nutricional. E agora eu vou deixar aí secar. Deixar um tempinho aí. Dia de médico! Gente, agora com frio tá muito difícil achar roupa. Muito difícil. Aí eu coloquei uma blusa. Eu nunca tinha usado essa blusa. Nunca usei. Tá cheia de pelo. Porque tava junto com outras roupas. De frio. E eu tenho que tirar as roupas de inverno da mala. Ai, Jesus! Esse momento chegou muito rápido. Que bom, né? Que bom. Tô achando bom. Enfim. Aí coloquei uma saia. Que é uma saia de transpassar assim. Porque essa ainda me serve, né? Eu não vou nem passar maquiagem. Vou assim mesmo. Passar só um... Um perfuminho. E bora pro médico. Que é longe. Muito longe. São quase 50 minutos. Eu tô lá. Vem, Joy! Eu fiz os brigadeiros ontem. Esqueci de dar comida pros cachorros. Eu fiz os brigadeiros ontem. Coloquei na caixinha. Olha que bonitinha que ficou a caixinha. Pintei ela de rosa, né? Aí coloquei 11 brigadeiros aqui. Que foi o que coube. E coloquei um lacinho. Ficou fofa, né? Que bonitinha. Olha só. E aí... Vou entregar pro meu médico. Ai, eu tô com medo de cair. Isso aqui dentro da bolsa eu tenho que colocar em pé. Porque se virar... Eu vou fazer uma bagunça dele. Acabei de sair aqui da minha consulta. Aqui atrás que eu... Que eu faço o pré-natal. E... Eu sabia... Eu sabia que aquela contração que eu senti na quarta-feira... De manhã. Eu comentei aqui no vídeo. Eu nem lembro. E eu sabia que alguma coisa tava acontecendo. Por mais que ainda não esteja no momento certo. Eu sabia que alguma coisa estava acontecendo de diferente. E aí o meu médico fez o exame de toque hoje. Que eu falei pra ele, né? Que eu senti isso e tal. Ele falou... Vamos verificar. Vamos ver como é que tá. Aí ele falou... Pode ser que não seja nada. Mas pode ser que... Seu colo do útero já esteja... Começando a se preparar pro parto. Eu falei... Não! Não! Isso pode acontecer! Minha mãe só chega dia 22. Aí ele falou... É... Mas... Às vezes acontece. Às vezes nasce antes. O que a gente pode fazer? Aí... Ele checou. Fez o exame de toque. Que eu estou com 2 centímetros de dilatação. Ele falou... Pode ser que... Que ela continue... Que você continue... É... Só com 2 centímetros de dilatação. Até dar o tempo dela nascer. 30... 37... 38... 39... 40 semanas. Pode ser que você continue com 2 centímetros de dilatação até lá. Mas pode ser que ela nasça antes. Pode ser que ela nasça amanhã. Pode ser que ela nasça... Semana que vem... A gente não sabe. Então a gente tem que continuar acompanhando. Então agora... Eu tenho que vir no meu médico toda semana. Então eu vim hoje que é sexta-feira. E... Quinta-feira que vem eu tenho que vir de novo. Pra ele checar... De novo. E eu tenho que ficar observando se eu vou ter essas contrações de novo ou não. Mas não aconteceu de novo. Só aconteceu na quarta-feira de manhã. E eu não tive mais. Graças a Deus. Porque... Doeu, viu? Oh! Você doeu. E aí é isso. Agora eu vou... Vou almoçar em algum lugar aqui perto. Que horas são? Deixa eu ver. Meio dia. Então eu vou almoçar em algum lugar aqui perto. E vou terminar esse vlog por aqui. Que já tá muito longo esse vlog. Tá bom? Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Só uma observaçãozinha final aqui. O examezinho que dói, hein? Esse tal de exame de toque. Misericórdia. O médico pega e empurra ela assim aqui em cima. E aí ele tem que fazer o exame do toque. Né? Você imagina o que? Toque. Ele vai e enfia o dedo lá. Lá literalmente no seu útero. Nossa! Doeu demais. Ele falou, desculpa. Vai doer. Mas eu preciso fazer. Nossa! Que trem dolorido. Ele falou que ele... Ele sentiu a cabeça dela. Tem condições? Ele sentiu a cabeça da minha filha. Que assustada agora. Que assustada agora.